Às vezes elas perguntam para o Murakami, por que o senhor compreende tão bem o sentimento de moças jovens, apesar de ser homem e estar com mais de 60 anos? E o Murakami diz que naturalmente deve haver muitas pessoas que discordam dessa opinião, mas ele está citando apenas como um exemplo do que as pessoas falam para ele. Ele diz que nunca pensou que ele compreendesse o sentimento de moças jovens de verdade. E ele mesmo fica meio assustado quando alguém fala isso. E nessas ocasiões o que ele costuma responder é, como me esforço muito para me colocar no lugar dos personagens quando escrevo um romance, eu acho que eu passo naturalmente a compreender aos poucos o que esses personagens sentem e pensam. Mas claro que isso só acontece no nível da ficção. E aí ele diz que quando ele faz os personagens se moverem dentro do romance, ele compreende até certo ponto o sentimento e o pensamento deles. Mas isso não significa que necessariamente ele compreende bem as moças jovens de hoje. Infelizmente, ele diz que é difícil entender pessoas de carne e osso. Mas ele fica muito feliz quando ele sabe que mulheres jovens de carne e osso, pelo menos parte delas, se divertem lendo os romances dele. Escritos por um velho com cerca de 65 anos e ainda simpatizam com as suas personagens. E ele diz que às vezes ele chega a pensar que isso é quase um milagre. E aí isso me leva a pensar no seguinte, a importância da empatia com os personagens de forma a convencer o leitor. Isso é fundamental, isso é muito importante.